Música Galera é isso ai, estamos aqui em mais um vídeo pra falar de câmera lenta E hoje, e hoje Daniele, nós vamos falar aqui nesse vídeo de câmera lenta de Vingadores Guerra Infinita Então você deve falar, nossa o Gabriel passou 5 horas Não meu amigo, eu passei 5 horas e 40 minutos, quase 6 horas pra assistir esse filme em câmera lenta Deixa eu falar uma coisa, se aliens, sei lá, implantarem ovos no meu peito e eu comer um de vocês, me desculpa tá Eu não quero nenhuma outra referência à sua cultura pop pelo resto da vida Eu não vi ele inteiro em câmera lenta, mas as partes mais interessantes que eu achava que tinha alguma coisinha ali Ah, aí eu botei em câmera lenta Daniele e encontrei muita coisa minha filha, muita coisa Ah, é que tem alguma coisa vindo pra cá E obviamente, só tô fazendo este vídeo aqui, porque vocês no último vídeo de câmera lenta de Homem de Ferro 1 Pediram pra caramba de Guerra Infinita E já fala aí nos comentários qual o próximo filme que a gente deve assistir em câmera lenta Isso aí é uma armadilha É, só que eu não me importo E o quadro nós vimos num canal chamado The Canadian Led A gente tá usando o quadro dele, só que a gente tá falando coisas muito diferentes O link do canal dele vai tá na descrição Porque olha só Daniele, a primeira coisa que eu percebi foi lá quando o Thanos tá na nave lá dos Asgardianos E a gente vê o Raimedal caído no chão Que lá leva o Hulk pra fora e tal, pra terra, chega lá Show, beleza, beleza Só que o detalhe é o seguinte A gente consegue ver, cara, o Raimedal e a sua espada do seu lado quebrada ao meio Essa eu não tinha reparado Eu não tinha reparado que a espada dele tava quebrada ao meio Porque depois, quando ele usa pro Hulk descer pra terra A gente consegue ver ela de longe e confirma que ela realmente tá quebrada Porque eu achava que ela estava fincada ali no chão da nave Deixa que a magia flua por mim Só mais essa vez Só que isso vai continuar vendo, continua vendo o filme E qual é a próxima coisa que acontece? O Thanos destrói a nave O Hulk chega lá no Sanctum Santoro E aí? Conexão com o material é desconexão com o espiritual Eu vou dizer isso na lanchonete Vamos fazer um sanduíche metafísico pra você Sanduíche de atum de lá é o ativo? O Doutor Estranho tava com roupinha de boas Camiseta, calça, show Indo comprar um sanduíche metafísico pra você Aí chega o Hulk Vem a capa voando E perceba uma coisa Assim que a capa chega no seu ombro A sua roupa automaticamente se transforma na roupa do Doutor Estranho Na roupa do Mago Supremo Não quer dizer que a capa tem esse poder Ele pode ativar a sua roupa a qualquer momento Só que ele só ativa quando a capa chegou Só em câmera lenta pra você conseguir perceber esse detalhe Ou seja, ele é melhor que o Homem de Ferro pra transformar Porque o Homem de Ferro ainda demora uns segundos Tem que tá ali, de chovelha na hora, show! Aí é o seguinte O Doutor Estranho vai lá Chama o Tony Stark na praça E o Tony Stark tá lá conversando com ele E o Bruce Banner fala assim Pô, chama o Capitão América aí, né? Thanos tá vindo Não importa com quem você tá falando ou não O Tony Stark vai pegar o celularzinho de Flip Tela ligada Só que aí passa um pouquinho Você percebe que na verdade Na próxima cena A tela estava apagada do celular Estava apagada Só que não só como tinha um erro ali Que tinha que estar acesa A gente consegue ver o chroma key A tela de chroma key A tela verde No estúdio, cara Por causa da tela apagada do celular Que refletiu a tela verde É, erro três vezes Três vezes um erro Na mesma cena Fica, qual é o seu trabalho Além de fazer animais com balões? Proteger sua realidade Seu boção É aí que a gente corta Lá pro ônibus Do Homem-Aranha Do Peter Parker Que ele ia ver lá A nave do Thanos em Nova York Só que é o seguinte Ele vai pedir pro Ned Causar uma distração Percebeu um detalhe Eu vou pôr essa cena aqui normal E tenta perceber um detalhe Que você não tinha percebido Já de primeira Até põe a câmera lenta Ned Aí Pode causar uma distração? Ai caraca A gente vai morrer Caraca Você consegue ver ali Ah, Gabriel Não é nada demais Não Se liga só No banco lá de trás Temos um estudante Que não faz parte Do universo da Marvel Tá lá de figurante Na verdade Não é um figurante normal Uma pessoa normal É o melhor amigo Do Tom Holland Esse amigo do Tom Holland Vai pra tudo quanto é canto O cara tá em todo lugar Com o Tom Holland Tem gente que achava Que era namorado Mas não é Vai que é A gente não sabe Mas é o melhor amigo do Tom Holland Até faz academia com ele Tá lá no filme Vantagem de ser amigo do Tom Holland Se aparece em Guerra Infinita A gente vai morrer O monopo espacial Não é o problema, crianças É apenas uma espaçonada A gente acaba cortando Lá pra luta Em Nova York E o que acontece O Tony Stark Ativa sua armadura De nanotecnologia E ele que estava com o seu óculos Acaba atirando E algumas pessoas perceberam Que o óculos acaba sumindo Mas na verdade não, Daniel Aquele óculos do Tony Stark É de nanotecnologia Aquele óculos Começa a fazer parte Do seu traje Coisa que pouquíssima pessoa Tinha acertado Ou imaginado Só em câmera lenta Pra conseguir perceber Esses detalhes Onde foi que isso veio? É nanotecnologia Gostou? Agora se ligam Só uma coisa Que é os detalhes Os detalhes, Daniel Pra fazer um filme Estão lá nos mínimos Nos mínimos Nos mínimos Tony Stark Quando está indo lá Tentar alcançar a nave do Thanos Porque o Homem-Aranha está lá Ele acaba ativando A sua armadura Pra dar um empurrãozinho E a sua bota Acaba se transformando Num baita De um foguete gigantesco Que sai voando Só que a gente consegue ver isso A armadura Sugerindo isso Pro Homem de Ferro Porque ele não fala assim Armadura Criei um baita canhão Na minhas pernas Pra eu voar mais rápido Não A própria armadura Na sua interface Sugere pro Tony Stark Fazer aquilo Pra conseguir alcançar a nave E ele só fala Manda ver aí O que a armadura faz? É a sexta-feira É a sexta-feira Que sugere a armadura A inteligência artificial Tá lá No cantinho A armadura Solta o 17A Agora você vai imaginar o seguinte Tony Stark Chama lá pra sexta-feira Liberar a 17A A armadura do Homem-Aranha de Ferro Pra chegar no Peter E salvar ele Pra ele não morrer sem ar Só que perceba Quando a armadura tá saindo Você vai perceber Beleza A base dos Vingadores Fica em Washington Eles estão em Nova York Manhattan Como é que vai chegar lá tão rápido? Na verdade Voa tão rápido Que a gente consegue ver na tela O tempo exato Que vai demorar Pra armadura chegar no Peter 1 minuto E 19 segundos Foi o tempo que a armadura Demorou pra sair da base dos Vingadores Até chegar o Peter Lens Pensa na velocidade Pensa na velocidade Isso não tinha reparado, cara Nem eu tinha reparado Que ia demorar 1 minuto Eu não tinha reparado Eu achei que era um erro Agora falando em erro Em erro, erro sim Realmente tem um erro Em filme de Guerra Infinita Que na verdade é um detalhe É o problema do ator Com o cobertor Seu pai assassinou o meu irmão Ai ferrou Família é complicado O Thor tá lá na baixa Dos Guardiões da Galáxia E ele tá com um cobertorzinho Aqui no Tom Wong A gente consegue perceber Que durante as cenas Esse cobertor Vai mudando de posição O tempo inteiro Uma hora tá quase caindo Outra hora tá super aqui Aí volta quase caindo Aí volta tudo aqui O ator não sabe O que fazer com o cobertor Basicamente é isso De fazer isso Ele que começou A gente tem que impedir o Thanos Então a gente tem que descobrir Pra onde ele vai Lugarinho Seguras na terra Com os Vingadores Vingadores Os heróis mais poderosos da terra Tipo o Kevin Bacon Ele pode estar na equipe Eu não sei Eu saí de lá faz tempo Em relação a joia da alma Aí a gente pula Mais um pouquinho pra frente E chegamos lá naquela cena Onde a gente consegue ver Os Guardiões da Galáxia Enfrentando os Vingadores Que na verdade é o Tony Stark Homem-Aranha E Doutor Estranho E perceba uma coisa A luta começa Quando o Star-Lord Joga uma bomba No meio deles E explode E olha só a velocidade Que é A armadura do Homem de Ferro Porque ele tava sem capacete E no exato momento Que ele vê a bomba Ele já fecha o seu capacete É muito rápido A nanotecnologia Ah é que tem alguma coisa Vindo pra cá Agora um outro erro Que eu consegui perceber Assistindo esse filme Lá quando eles tão falando Wakanda Forever E sai em direção A batalha A gente consegue ver o seguinte No primeiro take Temos o Capitão América Pantera Negra O Bucky Viva Negra Ali na linha de frente Os primeiros correndo Só que daí Corta de novo Pro mesmo take correndo Aparece o Capitão América E o T'Challa Lá atrás da galera E ultrapassando todo mundo Como é que eles iam ultrapassar as pessoas Se eles já estavam na frente Não faz sentido Sabe por que Daniele? Tudo pra mostrar O quão rápido Eles são mais rápido Do que as pessoas normais Eles voltaram E foram de volta É tipo Deram uma corrida Deram uma parada Uma trotadinha Tacaram o pau Depois só pra falar assim A gente é super soldado Seus lixo Respeita nós Basicamente foi isso Entendi E agora lá em Titã Quando o Doutor Estranho Tá conversando com o Thanos Ali em Titã Você tem bem cara de Thanos Dá um take de longe E mostra o Homem-Aranha Lá em cima Só que se começar a perceber Nos detalhes Cara Que eu Tipo assim Eu não sei se sou eu Ou se é todo mundo Que conseguiu perceber Mas só eu que não Mas as pessoas não devem ter percebido Dá pra ver o Star-Lord E o Drax Escondidos Atrás dos escombros Pra atacar o Thanos Aí o plano do Star-Lord Funcionando E onde acha Que ele pôs você? Essa aqui é a sua casa Não é óbvio? Aí a luta começa E o Doutor Estranho E o Drax Vão pra luta Mano a mano Contra o Thanos E se liga só cara O Thanos Acaba lutando Contra os dois De olhos vendados Com a teia nos seus olhos E ele consegue defender De todos os golpes Cara Não só isso Ele derrota os dois Com os olhos fechados Agora o último detalhezinho Que eu consegui perceber Nesse filme Foi quando a Shuri Estava lá tirando A joia do Visão E a gente consegue perceber Que menos do Corvus Glaive Atacar ela Ela consegue salvar Todos os raminhos Que o Visão tinha Exceto um Que provavelmente Deve ser a joia Por pouco ela não conseguiu Tirar a joia do Visão Completamente certinho Ou se a gente já sabe Quando chegar aí VandaVision E eles quiserem ressuscitar O Visão Vai dar super certo Porque a Shuri Conseguiu salvar Todos os esquemas Agora Se a Marvel Prestou atenção Nesse detalhe Já é outros 500 Novo corte Notei que copiou A minha barba Essa aqui foram as coisas Que a gente conseguiu perceber Assistindo Vingadores Guerra Infinita Em câmera lenta Fala qual o próximo filme E se você sacou Alguma coisa Que a gente não falou Nesse vídeo Assiste esses outros dois vídeos Que tão irados Cara A gente se vê lá A gente se vê em algum Desses dois vídeos Até a próxima E Tic Ticá Obrigado.